Também uma informação, Pio, Léo, Everton, aqui nos acompanha, Nath, Cruzeiro acaba de confirmar, Luiz Felipe, jovem ainda, 21 anos, estava no PSV da Holanda, jogador que chega com muita expectativa por parte da comissão técnica e da direção de futebol, que possa render bons frutos ao Cruzeiro, fica com um contrato até dezembro de 2024, chegou a um acordo ao Cruzeiro e o PSV também, vão compartilhar os direitos desse atleta, ele que já está em Belo Horizonte desde a última segunda-feira fazendo exames médicos, agora oficializado jogador do Cruzeiro, Luiz Felipe, e vem mais por aí, com certeza, Bruno Rodrigues segue fazendo atividades já de exames, também outros atletas, o Fernando Henrique Cruzeiro que está atento ao mercado, porque dia 18 de julho, Léo, o mercado se abre, a janela se abre, Luiz Felipe, reforço do Cruzeiro. Boa Pance, valeu Pance, valeu Pio, direto de São Paulo, acompanhando sempre o Cruzeiro e vamos aguardar ansiosamente esse áudio do VAR do jogo Cruzeiro e Ituano e vamos aguardar inclusive uma resposta da FIFA sobre esse tipo de situação esdrúxula que prejudicou muito o Cruzeiro contra o Ituano.